Eu sempre gosto de divulgar aqui, nesse comentário, fatos positivos de pessoas que ajudam os animais que encontram abandonados, órfãos, muitas vezes com os pais mortos pelas pessoas, pelo ser humano. Então tem casos que a gente tem que divulgar e uns casos bem interessantes. Há poucos dias um cidadão me ligou, delagiado, que encontrou no pátio de sua casa um filhotinho de eurício, ainda com uma placenta, uma placenta bem grande, e estava ali em cima de um toco. Ele pegou o filhotinho e ficou procurando para ver se encontrava a mãe e localizou a fêmea numa árvore. Então ele deixou o filhotinho ali, a mãe desceu e simplesmente virou as costas e não fugiu, não quis saber do animal. Ele me ligou para saber o que fazer, já que ele estava longe, ilagiado, não é tão perto de Cachoeira. Então eu passei para ele uma fórmula de um leite especial para ele começar a alimentar um animalzinho até vir aqui para a minha clínica. Então, passados alguns dias, ele conseguiu vir até Cachoeira, não quis se identificar, porque o transporte de animais silvestres, sem autorização, pode causar sérios transtornos à pessoa. Pode ser enquadrado com o tráfico de animais. Então as pessoas têm medo. Mas, por isso que eu não estou divulgando a pedido desse cidadão o seu nome. Mas eu acho uma atitude muito legal dele ter o trabalho, ele e a família, ele e a esposa e uma criança, ficarem com esse bichinho, esse filhotinho do Eurício, que quando ele é pequenininho ainda, ele não tem aqueles espinhos, são bem pequenos espinhos, praticamente pode até passar a mão, que é um pelo bem lisinho. Por baixo já começa com o tempo a aparecer esses espinhos, que é a transformação do pelo, que forma a sua defesa. Então esse animal veio para Cachoeira, ficou um tempo lá na clínica, foi para o zoológico, onde está sendo alimentado e, se possível, vamos reintroduzir na natureza.